E aí moçada, seguinte, eu sou o André e estou começando mais um vídeo para o canal. Galera, se você é novo, deixa o like, inscreva-se no canal aí e para vocês aí, um ball open hoje. Hoje eu não vou jogar aí, então vou fazer um ball open. Muitos inscritos pediram aí nos comentários fazer um ball open. Eu não estava fazendo aí, eu estava trazendo só as bolas pretas que eu conquistava aí. Eu só mostrava as vezes que eu conquistava a bola preta. Eu não trazia ball open. Eu trouxe umas duas vezes e nunca mais trouxe ball open. Então hoje eu vou trazer um ball open. Então todo dia de domingo agora eu vou trazer um ball open. Se vocês continuarem curtindo aí, então eu vou trazer ball open. Ah, e para vocês, pode comentar aí embaixo. Eu estou sempre lendo aí e dando o coraçãozinho para todos os comentários aí. Pode comentar que eu estou sempre respondendo lá nos comentários aí. Então vamos para o vídeo aí. Então como vocês podem ver aí, estamos com a nossa caixa de prêmios aí, com oito prêmios aí. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Temos sete mil. É três vezes sete mil. Não deu para jogar muito aí no evento online para conquistar mais sete mil. Várias vezes sete mil. Porque como vocês sabem, aquele evento para jogar contra equipes especiais aí gasta muita energia. Gasta vinte de cada vez aí. Então hoje foi só para jogar praticamente contra as equipes especiais aí. Não teve... Não joguei quase online. Só deu para... Praticamente para zerar o evento online. Então hoje não tem muita coisa aí, mas vai dar para a gente rodar umas cinco vezes aí. Então vamos ver o que é que está aí. Vamos receber tudo aqui. Temos um gold e três silvies aí. Temos três vezes sete mil. E a moeda MyClump. A moeda MyClump nós não vamos gastar hoje. Vamos deixar aí para o dia vinte e seis aí. Não sei o que é que vai... Qual é a atualização. Se vai vir bastante... Uma box boa aí. Então temos quatro... Quatro olheiro. Um gold e três silvies. Temos vinte e um gp... Vinte e um mil gp. E temos duzentos e cinquenta moeda MyClub. Então vamos receber aqui. Temos novecentos e setenta já moeda MyClub aí. Acabamos de receber mais cinquenta aí. Então vamos lá receber de novo aqui. Esse lembrando que é o login aí diário. Vamos receber. Agora temos um K. É esse daí. Um K de moeda MyClub. Então vamos ver aqui o nosso time. Aí está a nossa equipe titular aí. Com espírito de equipe noventa e nove. Para quem joga bastante online sabe que o espírito de equipe... Quanto mais alto tiver, melhor. Então vamos vender alguns jogadores aí. Que o nosso time está com o limite máximo aí. Como vocês podem ver aí tem set... O limite é setenta jogadores e tem setenta. Então vamos vender esse jogador bola branca aqui. Para liberar espaço aí por novato aí. Que vão chegar. Tomara que venha bola preta, hein? Vou vender tudo aqui e já se nós volta. Liberei seis vaga aí pessoal. Tem como colocar aí seis jogadores aí. Nós não vamos vender nem o Henrique nem o Riascos aí. Estou colecionando bola branca aí. Daqui um dia eu monto um time do Vasco aí. Então vamos voltar aqui. Voltar de novo. Então vamos começar. Vamos começar aqui nos empresários aqui de 10k aí. Para ver o que acontece. Vamos rodar em... Vamos rodar em um zagueiro aí. Vamos rodar um zagueiro uma vez, hein? Tomara que venha bola preta, hein? 10k. Eu conquistei. Vamos ver se continua com essa sorte, hein? Vamos esperar um pouco. Vamos apertar agora aí. Ah, apertei. Não vem. Vai vir nada. Bola prata. Lateral direito, hein? Vamos em atacante agora. Vamos ver quem é que vem aqui. Botar aqui em atacante. Vamos esperar um pouco. Esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Vamos. Vamos lá. Será que vem alguém agora? Vamos apertar agora aí. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Olha o lado da presa. Como assim? Como assim? Quase, hein? Vamos ter mais sorte aí, hein? Era para ter vendido esse jogador aí. Teve um inscrito e falou para mim transformar em preparador. Acho que eu vou transformar em preparador mesmo. É, vamos continuar aí. Esperar mais um pouco aí. Vamos apertar agora aí para ver o que acontece. Bola prata. Vamos transformar em preparador. Quer dizer, vamos liberar aí. Eu vou liberar, já está chegando aí a... Não, eu não vou liberar. Eu vou liberar aí, deixa aí. Então, agora vamos rodar em nossos silvies. Oi, silvies. Lembrando que nós temos um gold e três silvies. Vamos primeiro no gold para ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Vamos apertar agora, hein? Tem mais chance de vir em bola... É. Aqui é quase impossível tirar um jogador bola preta. Vamos lá, vamos apertar em obter aí para ver o que vem para o nosso time agora. Esse aqui tem que vir em bola preta, hein? Vamos lá, deixa rolar um pouco aí. Apertar agora aí para ver o que acontece. Bolinha prata. Tá, vamos vender esse aqui. Vamos vender. Vamos lá, mais outra vez, hein? Mais uma vez aí no silvies. Dessa vez tem que vir uma bola preta, hein? Vamos lá, vamos lá, esperar mais um pouco. Vamos apertar agora aí. Aquela bolinha prata. Jogador livre. Ponta esquerda aí. Eu acho que o Velázio. Deixa ele no time. Vou mais uma vez aqui. Mais uma vez. Mais uma chance aí. Vamos apertar logo de cara aí para ver o que acontece. Bolinha prata. Vamos vender aqui. Vamos rodar mais uma vez no 10k. Mais uma vez no 10k. Vamos rodar em atacante. Tem que vir bola preta agora, hein? Tem que vir bola preta. Vamos apertar agora aí para ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Bola prata. Hoje só tiramos bola prata. Só tiramos jogador mais ou menos aí no gold. E não foi nem lá essas coisas. Então é isso. Todo dia que a gente está com a sorte. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. Falou e fui. Pais.